Boa noite meus amigos queridos, como vocês estão pessoal? Eu espero que vocês estejam ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, meu nome é Elis. Gente, não se apavorem, não se desesperem. Elis, cadê suas falenópsis daí? Gente, muita mudança aqui em casa, principalmente nesse cantinho de falenópsis. Para quem acompanha o canal vai lembrar que aqui a gente só tinha as falenópsis, né? Percebam que eu trouxe todas as minhas vandas, todas. E coloquei aqui nesse cantinho onde estão as falenópsis que eu já comecei a retirar daqui e eu vou falar para vocês também porque eu decidi retirá-las todas desse lugar. Gente, procurei aí, pensei bastante onde eu tenho um local bem úmido e quente que eu possa colocar todas as minhas vandas. Por que eu fiz isso? Gente, vocês lembram que eu tinha colocado as minhas vandas bem perto do piso, né? Do orquidário, na parte de baixo, sem muito sol. Já deu muito certo, algumas floriram sim mesmo com pouca luz, mas o que aconteceu, gente? O que eu fiquei pensando, né? Gente, eu estava perdendo toda a beleza das minhas vandas e o que é mais lindo de se ver nas vandas? Gente, é isso aqui, ó. É esse monte de raízes aéreas, né? Essa que é a verdadeira beleza das vandáceas. É isso que eu gosto de ver. Tenho várias novidades aqui, gente, eu quero mostrar para vocês alguns apetrechos que eu mesma fiz e eu vou ensinar vocês também nos próximos vídeos como fazer aí, tanto como porta-adubo novo, como também gotejador novo, novo modelo. Vou ensinar todos vocês a fazer em casa, sem gastar nada, mas em um dos próximos vídeos. Então, pessoal, resolvi retirá-las de lá, por quê? As raízes estavam entrando no canteirinho de terra, porque ficava muito próximo ao chão, né? E eu não estava conseguindo ver, gente, as minhas raízes. Olha que lindo é isso. Essa que é a beleza, né? Das vandáceas. Percebam aqui, essas aqui da parte de baixo, que estavam tocando já lá na terra, nas minhas samambaias, tá? Elas estavam ficando escuras, um pouco amareladas e estavam perdendo coifas também. Gente, quero que vocês vejam a maior vandácea que eu tenho aqui. Olha o tamanho, gente, ela é maior que eu, tá? Porque eu sou bem baixinha. Olha o tamanho. Essa aqui é uma mocara, uma vandamocara branca, muito linda, gente. Ela tem mais de um metro e meio de altura. Olha que coisa mais linda. O que eu fiz com ela? Gente, coloquei aqui ela encostada em um cano de PVC, tá? Um cano plástico e fui amarrando ela com lacres plásticos para que ela fique bem firme aqui, tá? Gente, tô louca para que seja haste, mas eu acho que a raiz, ela tá saindo bem na parte de cima. Olha que gracinha podia ser haste, né? Olha aqui, gente, coloquei mais lacre aqui em cima também, tá? Ela está bem enraizada, ó. Vejam aqui. A parte de baixo, gente, que estava encostando na terra, olha lá as raízes escuras, estavam secando por excesso de umidade. Às vezes a raiz da sua vanda seca, gente, você acha que é falta de água, mas o excesso de água também faz a vanda secar. Gente, quero mostrar os detalhes aqui para vocês, para que eu fiz para manter a umidade para elas e quero mostrar também um cantinho bem legal aqui, que é aquele tronco. Vamos lá já ver? Gente, gostei demais desse cantinho que eu fiz aqui. Gente, esse cantinho é aquele tronco, lembram que estava apodrecendo com as falenópsis e eu retirei todas as falenópsis daqui. Gente, fiquei com muita dó de me desfazer, tá? Desse tronco, de jogar fora. Olha que bonitinho que eu resolvi fazer. Coloquei algumas tilâncias aqui na madeira, tá? Olha que bonitinho. Coloquei aqui essa vanda que floriu, fiz vídeo para vocês dela, né? Só que eu não coloquei na madeira, gente. Ela está no cachepô e eu pendurei ela ali, coloquei um preguinho. E pendurei o vaso aqui, ela vai receber bastante umidade, ó. Coloquei algumas plantinhas ali, aquele jarro de cerâmica, coloquei algumas plantinhas, eu espero que pegue. Gente, eu fiz hoje isso, tá? Então, a plantinha ela sentiu um pouquinho, mas logo ela vai estar bem bonita. Coloquei mais essa planta aqui também. Fiz replante dessa minha vanda tricolor que estava com o bebê. Olha aqui, gente. Coloquei o bebê do ladinho, tá? Coloquei aqui isopor e o esfagno também. Eu espero que ela goste desse lugarzinho. Deixei ela bem fixadinha ali no cachepôzinho de madeira. Gente, olha que linda essa bromélia já vai florir também. Gente, essa aqui, olha que linda, tá com bebezinho, a Mocara também está com bebezinho. Gente, quero mostrar pra vocês os meus gotejadores mais antigos, tá? Que eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Se você quiser assistir, é só me pedir que eu deixo aí pra vocês no comentário. Gente, é esse gotejador usando linha, tá? Barbante de fazer crochê, de fazer tapete. Esse barbante aqui, ele é colocado lá na tampinha da minha garrafinha, tá? É uma garrafinha pequena, até coloquei a pequena pra não pesar muito. Fiz um furinho lá na tampinha, coloco o barbantinho e penduro a garrafinha. E ela fica pingando, gente. Fica pingando aqui nas raízes, tá? Quem quiser aprender, é só me pedir que eu deixe aí nos comentários pra vocês. Mas hoje, gente, eu quero mostrar... Ah, tem esse aqui também, ó. Gente, esse aqui é mais fácil. É só você comprar pelo Mercado Livre. Esse gotejador aqui pra garrafa pet. Você escreve assim, lá no Mercado Livre, no site, que vai aparecer. Isso aqui é super fácil. É só você colocar na tampa, né? No lugar da tampa da garrafinha. E ligar o gotejador que ele vai ficar aqui pingando nas raízes das suas vandas, tá? Gente, mas o que eu fiz aqui, a novidade, é esse gotejador super fácil que eu fiz com cotonete. Esse é o mais fácil, mais simples. Gente, eu vou fazer vídeo ensinando vocês a fazerem, tá? Não se preocupem. É só colocar, gente, o cotonete. Fazer um furinho na garrafinha. Colocar o cotonete ali com o algodão. E a parte de baixo, gente, vocês têm que retirar o algodão, tá? E ela vai ficar gotejando. É muito legal esse, porque ele fica pingando bem devagarzinho. Então, demora pra você colocar mais água, né? Gostei bastante desse com cotonete. E eu vou ensinar vocês a fazerem, tá? Acompanhe nossos vídeos. Todos os dias, às 8 da noite, tem bastante vídeo legal pra você que quer aprender a cultivar orquídeas. Gente, outra novidade que eu quero contar pra vocês é esse porta-adubo aqui, que eu mesma fiz também. E eu vou ensinar vocês, é claro. Gente, isso aqui é um refil de café, tá? Que eu usei, fiz dois furinhos nas laterais dele. E usei o lacre plástico pra prender no caule da Wanda. Gente, aquele um de tampinha de garrafa, eu fiquei com dificuldade de fixá-lo aqui. Então, eu fiz esse, ó. Ali dentro, eu tenho o Forte Coat 15912. Se você conseguir deixar esse gotejador pingando direto aqui, gente, no porta-adubo, muito legal, tá? Dá super certo também. Assim, o adubo já vai caindo para as raízes. Gente, elas estão assim. Ó, deixa eu mostrar isso aqui que tá aparecendo bem, que eu não coloquei esfagno por cima. Olha lá, gente. É super fácil. Também usei o lacre plástico. Gente, o lacre plástico é uma mão na roda. Aconselho muito vocês a utilizarem. Procure aí na cidade de vocês, ele vai te ajudar muito. Tanto na fixação das suas plantas, como nessas gambiarras, né? Que a gente vive fazendo aqui nas nossas orquídeas. Gente, vocês gostaram do meu cantinho novo? Gente, olha que lindo que ficou. Mas ainda, gente, não tá pronto, tá? Por quê? Porque eu preciso retirar ainda mais falso dali. Eu quero mostrar aqui para vocês que eu já comecei a retirar. Deixa eu mostrar aqui. Já retirei essa aqui, ó, que estava aqui, tá? Porque a planta estava saindo do vaso, substrato velho, já retirei essa aqui. Agora, o meu desafio maior é retirar essas de trás. Elis, e o que você vai fazer com essas paredes, né? As paredes vão ficar vazias? Não, gente. Deixa eu voltar aqui atrás. Gente, essas paredes eu vou usar plantas terrestres que gostam de água. Plantas pendentes, tá? Vou encher de plantas. Samambaia, abacaxizinho roxo. Eu quero também ver se eu encontro barba de velho, que eu quero colocar aqui também. Pendurada nesse local onde vão ficar todas as minhas vandas. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrando para vocês, vou atualizando sempre. Como está ficando, como que eu fiz. Que plantas eu vou usar para colocar aqui. E eu espero ter muitos resultados positivos para mostrar para vocês dessas meninas em breve, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Espero vocês amanhã às oito da noite, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.